O AgroLink veio até aqui o stand da Basf para conversar com o Pedro Lara, que é consultor de contas. E nós vamos conversar sobre uma grande solução que a Basf está trazendo para o tratamento de sementes, que é o Standak Top. O que nós podemos apresentar dessa solução para o produtor brasileiro? Bom, o Standak Top é um produto de uma ação inovadora. A Basf inovou ele há alguns anos com o seu lançamento. Ele é o único produto que é um ativo inseticida e dois ativos fungicidas. Então você tem um tratamento de sementes bastante completo. Então você tem combates a pragas, combates a doenças, é bastante efetivo. Além do que a piraclostrobina, que é um dos ativos presentes no Standak Top, ele vai promover efeitos fisiológicos positivos a essa plântula. E no estágio inicial isso é muito importante. Uma planta que está se estabelecendo, um enraizamento dela mais rápido, mais agressivo, a formação, germinação, stand da lavoura completa. Quando você tem um stand bastante igual, isso é muito importante para o estabelecimento até o final das contas aí da cultura. Então o Standak Top é um produto que tem hoje no mercado uma liderança bastante grande, um produto que dá uma confiabilidade do produtor em fazer essa escolha bastante grande. Um produto completo que tem controle de pragas e doenças, como eu já disse, um efeito fisiológico positivo, um produto que tem uma segurança aí para o produtor fazer esse tratamento de semente bastante grande. E o tratamento de semente é um momento bastante chave e decisivo para a lavoura. É onde você junta o potencial genético dessa semente, né, e coloca no solo e inicia essa lavoura. Então desde esse início você vai ter aí esse potencial produtivo, esse potencial genético mantido quando você faz o tratamento com o Standak Top. Muito bem. E nós temos aqui no stand também um equipamento para demonstrar justamente o diferencial, né, dessa solução. Isso. Além do Standak Top, a BASF tem uma tecnologia muito importante que é o tratamento de sementes industrial, né. Como o próprio nome diz, o tratamento de sementes industrial ele é realizado pela indústria, né. O produtor não precisa fazer esse tratamento lá na fazenda. Além da qualidade e praticidade do produtor não precisar fazer essa operação na propriedade, além do Standak Top, o tratamento industrial ele também é composto por polímeros e pó secantes, que são produtos que vão melhorar a aderência do Standak Top, que é o produto principal, a semente, vão fazer com que 100% da dose recomendada esteja em 100% das sementes. Esse tratamento ele é realizado em grandes máquinas específicas para esse fim, que é o tratamento de sementes, né. Então você tem a qualidade de um produto somada a qualidade na operação do tratamento. Então o tratamento de semente industrial, que a gente tem algum demonstrativo aqui, é uma evolução para o tratamento de semente, é uma evolução para o produtor rural, para fazer com que ele tenha um tratamento de altíssima qualidade, com um produto de altíssimo controle, né. Com que ele não tenha esse dispêndio de tempo, de mão de obra, de custo, enfim, ele já compra, ele já adquire essa semente com qualidade e com o tratamento já completo, né. Para a próxima safra, a BASF vai estar lançando o granouro, que é um inoculante longa vida, que também vem para compor o tratamento de semente industrial. Ou seja, além já do inseticida e fungicida com grande qualidade, a BASF vai estar lançando na próxima safra, um pré-inoculante longa vida, que ele já vem tratado lá da indústria de forma industrial. Está ótimo. Muito obrigado, Pedro, pelas excelentes informações. Obrigado, eu que agradeço.